Brama é uma marca de cerveja brasileira criada em 1888 no Rio de Janeiro pela manufatura de cerveja Brama Villager e Companhia, que depois mudaria de nome para a Companhia Cervejaria Brama e depois seria sucedida pela Ambev. A cerveja Brama é a segunda marca de cerveja mais consumida no Brasil e a nona cerveja mais consumida em todo o mundo. No Brasil é considerada a terceira marca mais valiosa do país. Avaliada em 4,3 bilhões de dólares estadunidenses à época. Apesar de a Brama ser totalmente brasileira, ela é famosa por ser a marca internacional da Ambev, marcando presença em 31 países ao redor do mundo, entre eles Rússia, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França, Inglaterra, Irlanda, Ucrânia, Itália, Espanha, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, China, Holanda e também em toda a América Latina.